Sabe quando sua meia fica nesse estado aqui, olha? Teve um tempo que eu até deixei de comprar meia branca Porque a água sanitária com sabão furava ela e deixava amarela E acabava com o elástico dela Então eu parei de comprar Mas aí eu aprendi a limpar a meia Olha, é o mesmo pé, tá vendo? Como melhorou? E fica branquinha, não fica amarelada Vou te dar essa diquinha, tá? De como você tirar essa sujeira aqui E deixar sua meia desse jeito limpinha, tá? A meia pra ficar limpinha Você não pode molhar ela antes de tirar a sujeira, tá? Então antes de molhar Você vai pegar uma água oxigenada, tá? Com um borrifadorzinho Você vai fazer isso, olha Vai jogar onde ela tá mais pretinha, tá? Onde tá bem cardíaca E veste ela na sua mão Porque sem vestir ela na mão Você não consegue atingir toda a sujeira que tem nela Pode ver, ó Que a água oxigenada já tá fazendo efeito Já tá limpando ela E desinfetando também Tá vendo? A sujeira já tá sendo removida Já tá ficando mais clarinha, ó A sujeirinha Essa sujeira tem que ser removida Pra você poder limpar a sua meia, viu? Senão essa sujeira gruda no molho Gruda mais ainda no pano Ó, já vai sair no fundo, tá vendo? A água oxigenada é uma vez E não estraga a sua meia, viu? É que essa meia aqui já é bem velhinha Pra você fazer isso com as suas meinhas novas Você vai perceber que elas vão durar mais, tá? Ó, o excesso da sujeira Já tirei, né? E coloca uma luvinha, viu? Pra não estragar a sua pele Aí, tiramos o excesso da sujeira, né? Ó a sujeira que ficou no top Aí, veste de novo a luvinha E vamos fazer uma mistura mágica aqui, tá? Você vai colocar, ó Um pouquinho de bicarbonato Santo bicarbonato Um pouquinho do seu sabão em pó Tá? E mais um pouquinho da água oxigenada aqui Ou se você preferir, passa de novo na meia, tá? Eu prefiro fazer assim Se você tiver aquela líquida ou cremosa Você já despeja aqui também Coloca uma colherzinha de café, tá? Se for a líquida Aí você vai pegar, ó Vamos colocar um pouquinho de água Pra virar uma pastinha, tá? Aí você mistura os ingredientes aqui E vamos passar na meia, ó Dá mais uma esfregadinha assim, ó Com ela bem aberta Porque se você juntar ela Eu lavava sempre meio com ela Toda juntas, sabe? Nunca limpava Aí quando você abre ela Aí a sujeira vai soltando Inchava pra tirar essa sujeira Que já soltou No estado que ela tava antes Já melhorou bastante Você quer ela mais limpinha É só fazer mais um pouquinho da misturinha Você vai pegar uma vasilha Que você usa no seu tanque E colocar água Mais um pouquinho de bicarbonato E mais um pouquinho do seu sabão, tá? Mexe aqui Pra fazer a reação química E dissolver o sabão Aí você vai deixar ela Uns 15 minutinhos aqui de molho, tá? Quando você tirar ela É só dar mais uma esfregadinha Que ela vai ficar assim Branquinha, limpinha, tá? Vale aí um like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Convida seus amigos Compartilha ideias boas e novas Pra facilitar o nosso dia ao dia, tá? Obrigada por tudo E até o próximo vídeo Tchau!